Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Nica do Drafts da Nica e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que a gente recebeu em setembro. Antes de eu começar, não reparem a bagunça que está na minha estante. Antes de eu viajar em setembro, eu pedi pra que a menina que limpa aqui em casa ela tirasse os livros da estante pra que eu pudesse reorganizar e limpar também, enfim. Só que eu não consegui fazer isso antes da viagem. E aí quando eu voltei de viagem, as coisas deram uma conturbada na minha vida, mas tá tudo bem, tá, gente? Foi só trabalho mesmo em excesso. E aí eu não consegui arrumar, pedir pra que ela arrumasse, então a estante ficou uma bagunça. O que é legal, porque agora eu sou obrigada a fazer o tão pedido e esperado Bookshelf Tour. Então se preparem que em breve a gente vai ter o Bookshelf Tour do Drafts da Nica. E agora vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, ele não chegou de fato em setembro. Ele chegou na última semana de agosto e é um livro que eu já resenhei aqui no blog e eu vou deixar o link pra vocês, que é O Reino das Vozes que Não Se Calam da Carolina Munhoz em parceria com a Sofia Braão e que foi publicado pelo selo Fantástica Roco, né? É um novo selo da editora Roco voltado para a literatura fantástica. Posso garantir, quem lê a resenha vai ver também que o livro tá muito bom. Eu gosto da escrita da Carolina Munhoz, eu venho acompanhando o trabalho dela, o crescimento dela e esse livro prova o quanto ela veio crescendo e o toque da Sofia foi extraordinário. Então, leiam. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é da editora Valentina e é o Filha da Ilusão. Bom, esse livro eu vi em vários blogs elogiando e eu já li e eu gostei bastante da leitura. A personagem principal, ela tem poderes e... Gente, quem gosta de livros com magia, principalmente históricos, esse daqui é um ótimo livro. A gente vai ter resenha em breve lá no blog, então fiquem ligadinhos. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um dos meus queridinhos, que é o Até Que Eu Morra, que é a continuação de Morra Por Mim, da autora Amy Plum, publicado pela Farol Literário. Primeiro ponto, esse livro é lindo, né? A diagramação linda, a capa linda. E é a continuação de uma das histórias que eu mais gosto. Então, eu vou deixar a resenha de Morra Por Mim pra vocês aqui embaixo. E em breve a gente vai ter essa resenha aqui também, de Até Que Eu Morra, porque eu tô muito curiosa e eu espero que a Amy me surpreenda como me surpreendeu em Morra Por Mim. O quarto livro que eu vou mostrar pra vocês é Bolsas, Beijos e Brigadeiros, da Fernanda França, publicado pela editora Planeta. Eu já li esse livro e foi o meu primeiro contato com a escrita da Nanda. Eu gostei bastante da maneira como ela escreve, né? Da escrita dela, da narrativa. E quem já é fã, com certeza vai curtir esse livro também. O quinto livro que eu vou mostrar pra vocês é a continuação de uma das séries distópicas que eu estou totalmente apaixonada, que é Estudo Independente. É a continuação de O Teste. Foi publicado aqui no Brasil pela editora única. E, gente, muito amor. Se você gostou de O Teste, com certeza você vai gostar de Estudo Independente. Ele mantém o ritmo do primeiro livro, gente. E é muito bom. A Malência, a Cia, né? Ela está cada vez mais esperta e mais por dentro dos podres do atual governo. E vale muito a pena. A gente vai ter resenha em breve. Eu vou deixar o link da resenha de O Teste, mas leiam. Se você gostou de O Teste, você vai, com certeza, gostar de Estudo Independente. E se você gosta de uma distopia, sem muito blá, 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 amoroso, mas que tem também, né? A sua pitada de blá, 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 amoroso, mas ela foca no distópico mesmo, na ficção, na ação, né? No desenrolar das tramas. Gente, essa trilogia é maravilhosa. Então, leiam o teste e depois Estudo Independente. E a formatura está sendo lançada agora. Então, gente, eu estou... Ah, eu preciso ver o que vai acontecer com a Malência. O sexto livro que eu vou mostrar para vocês é o primeiro da caixinha de setembro da Novo Conceito, que é Aconteceu em Veniza, da Molly Hoppkins. Esse livro, a Débora vai resenhar para a gente. E ela é autora do Aconteceu em Paris também. O sétimo livro que eu vou mostrar para vocês é Atrás do Espelho, que é a continuação de O Lado Mais Sombrio, que é um livro maravilhoso da Novo Conceito, que eu estou mega envergonhada por estar devendo a resenha para vocês. Porque, gente, eu não dava muita coisa. Eu já falei em um vídeo sobre O Lado Mais Sombrio, que é uma releitura de Alice no Países Maravilhas. E eu simplesmente me apaixonei por esse livro. E eu estou mega ansiosa para ler Atrás do Espelho e a continuação. Será que o Morpheu vai aprontar, gente? Vamos lá. O oitavo livro que eu vou mostrar para vocês é Louco por Você, da Jacinda Wilter. Rolou um burburinho sobre esse livro. Confesso que eu ainda não senti esse fogo todo para ler, mas ele está na minha listinha e, quem sabe, eu venha a ler. Ele é um pouquinho mais hot do que os outros. Então, vamos ver. O nono livro que eu vou mostrar para vocês é Champion. O terceiro livro da trilogia Legend, em que eu estava morrendo de vontade de ler, roendo as unhas, para saber o que aconteceu com os nossos amigos Jun e Day. Então, gente, em breve, resenha dos três livros para vocês aqui no blog, porque essa é outra distopia que eu sou completamente apaixonada e eu não entendo como as pessoas não têm essa paixão toda por essas distopias. Sério. Muito boa. E o décimo livro que chegou para a gente foi Amor Sem Limites, da editora Arquero, que é o livro da Amy Gleines, a continuação do Tentação Sem Limites. E eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer com a Blair e com o Rush. Porque o último livro que eu li, também dessa altura, que é Estranha Perfeição, contava a história do Woody e eu não gostei tanto, porque a dela é uma personagem muito chata. E ela transformou o Woody. Então, enfim, não... Fiquei chateada. Então, eu estava doida para reler Blair e Rush. E aqui está. Esses foram os livros que chegaram em setembro. Fiquem ligadinhos que em breve a gente vai ter outro vídeo com os livros que eu comprei e ganhei em setembro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galerinha.